Centenas de pessoas bloquearam estradas este sábado em várias cidades da Sérvia, entre elas Belgrado, em protesto contra os planos de extração de lítio neste país dos Balcãs. Os ativistas têm-se mobilizado como forma de exercer pressão sobre o governo, querem que se abandone esta ideia e prometem não parar até consegui-lo. Uma das participantes na manifestação dizia que a situação na Sérvia, no que diz respeito à proteção ambiental, está completamente fora de controlo, porque não há um único lugar onde investidores locais ou internacionais tenham esse impacto em consideração. Este projeto foi apenas a gota de água que fez o COP transbordar. Outra esclarecia que o objetivo do protesto, do bloqueio das estradas, é enviar uma mensagem a de que não estão preparados para vender o seu país, para permitir que seja poluído, para sacrificarem pelo lucro de empresas estrangeiras multinacionais, algo que é deles que foi protegido com o sangue derramado dos seus antepassados. Ao canal de televisão pró-governo, a primeira-ministra garantia este sábado que estão a ouvir as pessoas e que o Executivo está prestes a anular qualquer acordo com a multinacional Rio Tinto, que explorou a área em causa e quer extrair ali lítio.